12 de platina, mais de 5 milhões de discos vendidos, Fagner é um campeão de vendas no Brasil. Do começo com os festivais até hoje, muita coisa mudou para Raimundo Fagner Cândido Lopes, 37 anos de idade, 14 de carreira. Nesse período, Fagner brigou com a imprensa, com gravadoras e principalmente com os críticos. Um relacionamento esquisito, pouco comum entre os artistas. Eu não digo que eu fui brigão, que eu sei brigão. Eu fui apenas um contestador daquelas ideias que não me eram favoráveis. Fagner ganhou o sul do país no final dos anos 70 e entrou a década de 80 com uma firme disposição de conquistar não só o Brasil, mas o exterior. Quando eu vou cantar lá, eu vou cantar aquelas coisas que eu canto aqui. Eu canto mucuripa, eu canto revelação, eu canto canteiros, canto mesmo na minha língua. Foi com o LP Traducir-se e a Conquista da Espanha que Fagner começava a realizar o velho sonho. As músicas dele são as mais executadas hoje no Brasil. E este cantor, que quase era arquiteto, não tem quase nenhuma modéstia quanto a isso. E falo mesmo, falo porque venci, porque sou um dos maiores vendedores disso desse país, sou um dos maiores ídolos desse país. E quem tenta esconder isso aí, sabe através do meu público. E eu falo também que é para chatear essas pessoas. Nunca houve uma mulher como você, em milhões de anos luz de solidão. Eu sou apenas um cantor que canta emoções, que canta poesia e que me comunica muito bem com o público. Minhas noites novamente são azuis, minhas tardes são douradas de verão. Como a crítica no Brasil é muito precária, é muito melhor ficar do lado do povo. Você é o meu paraíso, a pessoa que eu tanto preciso. Eu não tenho mais aquela angústia antiga, que foi a angústia que passou. E que é uma angústia que os críticos querem que eu ainda tenha, mas eu não tenho. A nossa terra sempre tem aquela identificação, aquele chegar gostoso, aquele mormaço, aquele calor humano. E eu sempre que posso estou por aqui, porque meu final é por aqui mesmo. Este prêmio tem uma característica muito especial por quem vem de uma iniciativa de um dos homens mais criativos, mais fortes que o Ceará já teve, que foi Edson Queiroz. E através do Sistema Verdes Mares, nos premeia, nos dá essa honra de participar e receber esse prêmio com tanto carinho. O encontro de Silvio Caldas com Fagner foi histórico, na festa dos 81 anos do Teatro José de Rencar. Duas gerações extintas de seresteiros. Eles cantaram juntos o clássico As Vozes Não Falam de Cartola. Las Vozes Não Falam de Cartola. E quem sabe se vai dar uma canção para o homem de viver?